Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho aqui hoje mostrar para vocês aí como anda a minha hortinha. Há bastante tempo, acho que tem quase um ano que eu não posto nenhum vídeo, o pessoal perguntando aí sobre o meu cantinho verde aqui. Eu resolvi gravar aí para vocês um pouquinho de como está a minha hortinha aqui. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem me assistindo, tenho certeza que vocês vão gostar aqui do que vocês vão ver. Olha gente, aqui eu tenho o almeirão, almeirão roxo, olha que coisa mais linda, plantado aí. Um balde, um balde de margarina, tá vendo gente? Esse balde, se não me engano tem 18 litros. E aqui eu tenho, olha, é um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pezinhos aí de almeirão. Gente, desculpa aí pelo barulho, são os carros passando aqui na rua. Aqui também eu tenho um pezinho de pimentão, tenho aqui outra mostarda. Gente, o que que acontece? Esse pezinho de pimentão, eu tô vendo aqui agora que precisa jogar aqui o enxofre nele, olha. Tá dando alguma coisinha aqui, tem que já combater, né? Antes que piora aí. E eu tenho também, gente, esse outro pé aqui de mostarda, nesse vaso, olha. Aqui eu tenho meu pimentão vermelho. Coisa mais linda do mundo, olha gente. Desculpa, pimentão não, quiabo. Já estão começando aí, olha, a florir. Olha gente. Eu tenho aqui também mais um balde. E tenho aqui nesse balde uma cabeça de cebola, plantada ali no final, esses dois pés de quiabo. No outro balde, eu tenho aqui, olha, balde do mesmo tamanho, eu tenho aqui três pezinhos de quiabo. Aí aqui, gente, olha, eu tenho umas mudinhas, porque à medida que eu vou colhendo, né? Aí eu já vou desocupando as vasilhas para poder plantar. E aí eu tenho que ter já as mudinhas. Muitas dessas mudinhas, como aqui eu vou mostrar para vocês, olha, esses tomates. Esses tomates aqui, gente, olha, nasceram sozinhos, deixei e vou aproveitar. Aí aqui, gente, eu tenho também meu, minha mudinha de pimentão biquinho. Minhas beterrabas plantadas aí num vasinho de oito litros. Mas tá começando a produzir, olha. Não vão dar beterrabas grandes, né, gente? Por causa do espaço aqui, olha. Quando eu for colher, eu vou mostrar para vocês aí. Tampar ela aqui novamente. Aqui também tem, gente, olha. Lindo. Deixa eu tampar aqui. Olha, todas elas já estão aí formando cabecinha. Olha, que linda, gente. Aqui tem também, olha, como eu disse para vocês, as mudinhas novas, que passarinho já até achou aqui, né, gente? Olha, estou picando aí minha beterraba. Aqui nesse cantinho tem mais um pezinho de almeirão e um pezinho de couve, olha. Coisa mais linda, gente. Deixa eu ver aqui para o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu ver aqui que eu mostro para vocês. Aqui, eu tenho aqui esse pezinho de abóbora. O sol tá lindo, gente. Agora ele tá fresquinho, né? Tá cedo ainda, mas mais tarde, nossa, esquenta muito. Minha região, região muito quente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Olha, um monte de abobrinha, olha. Que tá vindo aí, olha. Olha para vocês verem. Aqui, olha. Aqui embaixo, tá vendo? Abobrinha aí vindo. Mais um pezinho de tomate que vai nascendo, eu vou deixando, como eu comentei com vocês. Olha aí, a gente tá começando a florescer aí. Deixa eu focar direitinho aqui para vocês. Vamos lá, meu filho. Aqui eu tenho chicória, gente. Muita chicória. Tem chicória. A gente acolhi bastante aquele espaço ali, olha. Era cheio de chicória. Aqui, olha, até no vasinho, gente, no vasilhinho aqui de sorvete, olha. Eu plantei chicória. Vasilhinho de sorvete. Olha. Muito bom, né? Dentro do tijolo aqui também, prontei chicória e almeirão, olha. Agora aqui, gente, vou mostrar para vocês essa bacia. Essa bacia aí, cheinha, olha, de alface. Aqui também eu já colhi bastante. Porque eu gosto de colher alface, gente, mais novinha. Eu acho que ela fica mais macia, sabe? Olha. Coisa mais linda, gente. Olha aqui, agora tem a alface verde, olha. Alface frisca, né? Olha aqui, gente, plantada numa sacolinha, olha. De arroz. Sacolinha aqui. Cinco quilos de arroz. Coloquei terra bem adubada. E olha que maravilha que está isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Tem desculpa aí para eu não perguntar, gente? Olha. Coisa mais bonita. Está na hora também de colher, viu? Inclusive, eu já vou até colher, gente. Eu tenho aqui também, gente. Um outro balde. Um aqui de 18 litros. Olha para vocês verem. Mostarda. Olha o tamanho da folha dessa mostarda, gente. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha. Maravilha. Olha aqui, gente. Sai esse pé aqui. Dá um almoço. Olha para vocês verem. Aí, sempre que você perde mostarda, né, gente? Claro. Eu plantei também. Um pé de alface que está enorme. Na hora de ser colhido. Porque, gente, quando a gente planta, colhe, planta novamente, falta verdura, não. Não sei nem quanto tempo que eu fui nessa colhão, gente. Nem sei há quanto tempo que eu fui. Olha aqui, gente. De encher a mão. Isso aqui é um pé só de alface. Olha aqui. Que coisa mais linda. Depois eu vou mostrar para vocês, gente, a terra que eu uso aqui. Tá? Terra vermelha com esterco de boi bem curtido. Esterco de boi eu compro. Mas a terra, gente, a terra eu busco. Em algum lugar que tenha terra vermelha, que eu gosto. E pronto, gente, olha. E aqui tem outro pé de chicora, né, gente? Já deu para perceber que eu gosto muito de chicora. Gosto muito de almerão. Aqui, gente, nesse outro vaso. Vazo do mesmo tamanho aí. Reflexo de sol. Não está de onde está, vê direito. Eu tenho aí, gente. Olha. Eu amo. Só um minutinho, gente. Barulho de mão. Aqui, olha. Eu amo, gente. Esse é o suco, olha. Erva-cidreira capim. Nossa. Amo fazer suco. Em caso, todo mundo goste. A gente faz com suco de laranja ou bate ela com a maçã. Olha só. Ela fica muito boa. Aqui também. Aqui também eu vou ter, olha, junto com a erva-cidreira, um almerão. O que eu faço, gente, para durar assim bem o pezinho de almerão? Eu vou tirando essas folhinhas externas. Vai nascendo as outras e sempre tem saladinha aí. Gente, eu acho que eu vou mostrar só mais um pouquinho para vocês aqui, para não ficar tão extenso o vídeo. Olha aqui. Olha aí para vocês verem. Esse é o meu espaço maravilhoso, olha. Tudo misturado, está vendo, gente? Aqui, eu peguei uns tijolos. Olha. Mas é um espaço pequeno. E meu marido foi e misturou para mim com terra vermelha. Aí, bem atro, adubo. E aí, fez um canteiro, gente. Olha, porque eu não tenho área com terra para plantar. Só área cimentada. E olha que maravilha. Aqui eu tenho mais mostarda. Tudo bem juntinho. Eu tenho aqui, gente, olha. Trançagem. Olha o tamanho dessas folhas, gente, de trançagem. Olha aqui. Aqui na minha terra, a folha de trançagem é muito usada como adflamatório. Não sei se vocês conhecem. Aí, gente, ela está penduando. Olha, depois dessas sementes que caem na terra, e aí vai nascendo mais e mais e mais. Uma vez que você planta o pé de trançagem, nunca mais você deixa de ter. Muito bom, olha. As plantinhas, eu agradeço o espaço que elas estão e o carinho com que a gente trata elas, né? Dá para vocês verem. Olha aqui, gente. Nasceu junto aqui do pezinho desse pé de couve. Nasceu, gente, grudadinho. Uma chicora, olha. Isso aqui, gente, foi semente que caiu, olha. A sementinha caiu aqui, olha. E aí nasceu. Gente, até o jeito que a gente pega assim, olha, quebra. Tão macio que tá. Aqui do outro lado tem outro pezinho. de chicore. Aqui nesse canteiro tem um, dois, três, quatro. Só aqui tem quatro pés, quatro. Nesse espaço aqui tem, ó, cinco, seis. De couve. Agora eu vou mostrar para vocês outra belezura. Olha esse pé de chicore, gente. Um pé só, gente. Que coisa. Olha aí. Que maravilha de Deus, gente. Olha se Deus não é perfeito. É da semente, viu, gente? Plantada da semente. Por mim, né? Não comprei mudinha. Deixa eu tirar essa folhinha velha aqui, olha. Já tira a folhinha da passagem, da chicora. Deixa aqui no cantinho mesmo. Seca, ó. Se torna a dor. Aqui, gente, também tem esse tomateiro aqui, ó. Crescendo já, ó. Com florzinhas. Que coisa linda, né, gente? Olha. Aqui tem, olha, a minha pimenta biquinho. Comprei a semente. Fiz a mudinha. Plantei. Os passarinhos também, olha. Já vieram aqui visitando aqui. Vou ter que arrumar um jeito, né? E dar uma afastada aí nos passarinhos. Acho que são tão lindas, né, gente? Só coloca um sudezinho, alguma coisa assim. Que eles já dão uma afastada da horta, sabe? Olha eles ali, gente. Não sei se deu pra vocês verem. Ai, eles fazem a mal fresca. Mas, olha. Sem mais delongas, né? Vocês fiquem com Deus. Nunca vou me mostrar a minha horta toda. Aí, ó, horta a mão. Nesse vasilhinho aí, gente, olha. Que delícia pra fazer aquele suco agora, época de calor. Frescante. Gente, sem mais delongas. Vocês fiquem com Deus. Até a próxima. E não se esqueça aí de se inscrever. De deixar aquele like. Tá bom? Pra mim aí. Um beijo.